Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso vídeo de hoje é a revelação do seu José Pelintre. Vamos ver o que o seu José quer te dizer nesse momento da sua vida. Vamos ver qual é a mensagem que o seu José Pelintre quer trazer para você. Quero agradecer a todo mundo que está participando dos vídeos, todo mundo que tem compartilhado, todo mundo que tem se inscrito no canal. Opção 1 é a pedrinha da cor branca, opção 2 é a pedra da cor preta, opção 3 é a pedrinha da cor verde, opção 4 é a pedrinha da cor roxa. Revelação do seu José Pelintre para a sua vida. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Nosso WhatsApp está sempre no vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, tá bom? De segunda a segunda. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você gosta, para que o seu José Pelintre possa abençoar a sua vida. Bom, vamos dar início para quem escolheu a primeira pedra, que é a pedra da cor branca. Vamos ver aqui o que o seu José Pelintre quer te dizer nesse dia de hoje, tá pessoal? A energia é do seu Zé. Mentaliza, traz a sua energia para cá e vamos ver qual é a revelação que o seu Zé quer te trazer, qual é a mensagem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O que o seu Zé quer te dizer? Mentaliza, vamos ver o que o seu Zé quer te dizer nesse momento. Quero mandar um alô especial para uma amiga aí, uma pessoa querida. É a Bárbara Moura. Bárbara, aquele beijo no coração. Bárbara Moura até eles, tá? Uma pessoa maravilhosa, faz um trabalho maravilhoso como criança. Gratidão total, Bárbara. Muito obrigado mesmo, tá? Por você fazer esse trabalho. Muito obrigado, Bárbara. Vamos ver, pessoal, o número 1 aqui. Vamos ver o número 1, Revelação do seu Zé Pelintra para a sua vida. Você que escolheu a opção número 1. Mentaliza a sua vida, por favor. Salve, seu Zé Pelintra. O que é que seu Zé quer te trazer de mensagem? Pessoal do número 1, seu Zé fala para você o seguinte, presta atenção. Oito de espadas. Seu Zé fala que o medo, ele impede que você consiga seus objetivos. Simplesmente isso. Seu Zé manda te dizer que essa energia do medo é essa energia que bloqueia a sua vida. A energia do medo tira de você a essência das vitórias, a essência das realizações. Por isso que, vira e mexe, você não vive uma boa situação. Por quê? Porque você mesmo projeta barreiras na sua vida. Com isso, as energias entram em conflito e você não consegue, entendeu? O seu objetivo. Você fica sofrendo, você se autopune. Você realmente entra numa energia onde você manipula mais forte o seu lado negativo. Por isso que as coisas não se concretizam para você. Muitos de vocês que escolheram essa opção, passaram por algum tipo de afastamento, ou algum tipo de tristeza, algum tipo de decepção, aonde isso fere você. Você pode até falar que, ah, já não lembro mais, estou bem. Não, não está bem. No fundo do seu eu, existe uma mágoa, existe um rancor, existe uma decepção, existe uma codependência de alguma pessoa ou situação que foi finalizada na sua vida. E essa energia está muito forte, é uma energia de apego a alguma coisa que você não conseguiu, que você perdeu, ou que saiu da sua vida e que realmente tira as suas forças, tá, gente? E o Senhor José Perintra manda te dizer o seguinte, você vai querer isso para a sua vida até quando? O momento é para você, vou falar até de uma forma melhor, tá? É da forma que o Senhor José está mandando falar, de repente você não vai gostar muito de ouvir, não. Mas eu vou falar do jeito que o Senhor José está mandando mesmo. Está na hora de você tomar vergonha na cara e resolver viver a sua vida. Só estou falando o que está sendo falado, tá, gente? Você não veio nesse mundo para passeio. Ou você toma vergonha na cara, você muda a sua vida, muda a sua maneira de pensar, para você aproveitar a sua vida da forma que você é merecedora ou merecedor. A gente, gente, tem que entender o seguinte, nem tudo que a gente acha que é o melhor para a gente é o melhor. Por isso que existe o Senhor... Por isso que eu, no caso, vou falar o que eu aplico. Eu peço sempre o melhor para mim. Entendeu? Claro que eu tenho um apego determinado às coisas que eu não tive. Então o que eu tenho que dizer para você é o seguinte. Anula a energia do medo. Se você quer alguma coisa do passado, vai atrás. Não fique sofrendo por isso. Até quando vai ficar sofrendo? Se você não quer nada do passado, acha que tem que ir embora, tem que seguir, mas tem uma mágoa, transforme essa mágoa em força para você tirar essa situação de você. Eu pego minhas fraquezas e faço delas a minha gasolina para conseguir realmente ir mais longe, cada vez mais longe. Eu uso tudo que já me feriu para me dar força para poder conseguir o que eu quero. Ou seja, o que eu estou falando? Transforme as suas fraquezas, as suas deficiências, as suas decepções, as suas mágoas. Transforme ela em força para que você possa chegar mais longe, para que você possa alcançar todos os seus objetivos. Simplesmente isso. É o segredo. Não permita que uma dor te machuque tanto. Seja o que for que você passou, ou seja o que for que você esteja passando, nada, nada, nada pode ser mais forte do que a sua vontade de querer concretizar os seus objetivos. Rei de paus. Rei de paus fala para a gente, chegou a hora de você tomar uma iniciativa na sua vida, chegou a hora de você ter coragem para você agir, para que a justiça seja feita na sua vida, para que você consiga tudo o que é seu por direito, para que você seja o co-criador da sua realidade, para que você possa trazer para você tudo o que é seu de merecimento. Se você chegou até aqui, é porque você é merecedor, ou merecedora. Então não tire as suas graças da sua mão. Não tire os seus propósitos. Não tire as suas bênçãos do seu caminho. Você é merecedor, é merecedora de ter tudo aquilo que é seu por direito. Só não está na sua mão ainda pelo seu medo, pela sua fraqueza que você mesmo coloca. Dois de espadas. Pede para você fazer o que aqui? Equilibrar a sua vida mental, o que você está pensando. Tenha um equilíbrio na sua mente, escolha uma direção. Se esse conselho, você acha que não serve para você, é um direito seu. Mas aqui pede para você escolher uma direção para você abrir o seu caminho de vez. Dependendo do que você for escolher, ou você vai bloquear, ou você vai abrir o seu caminho de vez. é o que a espiritualidade manda te dizer. Aí você faz a sua escolha, veja o que é bom para você, veja o que você deseja para a sua vida, veja o que vai ser benéfico para você. Só depende da sua escolha para a sua vida andar. O recado do seu Zé é curto e grosso, porque o seu Zé não tem meias palavras. Você quer ajuda, ajuda você vai ter. mas pare de se fragilizar tanto. Chega, acorda. É o momento de você agir. Aí a justiça vai ser feita na sua vida. Tome a iniciativa, tenha coragem para você mudar o que tem que ser mudado. A carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz fala que assim que você resolver tomar essa coragem, tomar a iniciativa, escolher um caminho a ser seguido, vem uma energia de crescimento, vem uma energia de evolução e de abundância na sua vida. Onde tudo aquilo que você quer vai começar a acontecer. Por quê? Porque a espiritualidade te vê como uma pessoa especial. Você tem sim um lado especial, que é muito maior do que você pensa. Você, escolhendo a sua direção, vai começar a vir um equilíbrio para a sua vida. tanto no amor como na área financeira, na prosperidade. Por quê? Cavaleiro de Ouros fala de notícias, mudanças inesperadas acontecendo. Assim que você tomar a rédea da sua vida, assim que você escolher uma direção, a estabilidade vem, vem um reviravolta, aonde a espiritualidade vai oferecer para você a estabilidade que você tanto planeja. e uma clareza mental que vai fazer de você uma pessoa totalmente diferente. Seu Zé fala que para você realizar seus objetivos, basta você se dedicar. Aí você vai conquistar alguém, alguma coisa. Você vai ter tudo o que você quer na sua mão, assim que passar a sua insegurança emocional. Tenha sabedoria, gente. Tire um tempo para você, faça a sua reflexão. Pega esse vídeo, escuta ele duas ou três vezes por dia. Escuta essa opção. Deixe entrar na sua cabeça esse recado, independente da sua religião. Deixe entrar esse recado para você. Seu Zé é o mensageiro. Acima dele tem Deus. Oxalá, Zambia, o nome que você quiser chamar a Deus é o seu direito. mas ele é o mensageiro de Deus, é o mensageiro de luz. E ele está falando para você. Chegou aquele momento que você tem que ter o seu momento para você se conectar com a sua espiritualidade, seja onde for. Na igreja, na natureza, no centro, não importa onde. você tem que entrar em sintonia, ver o que é melhor para você, buscar a sabedoria do seu eu, dos seus mentores. Aí sua vida vai mudar totalmente. E se não mudar, gente, vem aqui falar. Mas eu duvido que não mude. Oito de Copas fala, assim que você fizer isso, sua vida vai renovar. Você vai deixar o passado para trás. Ah, mas eu gosto de alguém do passado. Não estou falando da pessoa do passado. Estou falando desse passado de dúvidas, de melucania, dessas coisas que não acontecem, dessa energia ruim. Esse é o passado que você vai deixar para trás. Porque vem instabilidade, vai vir uma concretização e felicidade para você. Desde que você busque sabedoria, perca esse medo e queira realmente mudar a sua vida, escolha uma direção. recado forte do seu Zé, né, gente? Seu Zé é maravilhoso. Mas se por aventura você achar que essa tiragem não tem nada a ver com você, assista os outros montinhos, não tem problema nenhum. Porém, porém, eu garanto que vai ajudar muita gente essa tiragem do seu Zé. Essa foi a opção 1 da pedrinha cor branca, tá? A energia da mesa do seu Zé, coloca o seu nome, coloca o nome das pessoas que você gosta, faça os seus pedidos com fé que o seu Zé realmente traz para você o que você deseja. Como eu falei, o seu Zé é mensageiro de luz. E também, se você quiser uma energia só com a sua, só uma tiragem com a sua energia, participe da promoção das 5 perguntinhas objetivas, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 19 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. A resposta é dada através de gravações de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá gente? À medida que você vai compartilhando, você vai tendo aí seus benefícios, tá bom? Pessoal, vai lá no canal da minha amiga Keisa, Keisa Renata, só você ir lá, tá? O canal dela é Goetia, uma vida de escolhas. Enche de comentário, fala o Igor pediu pra vir aqui. Quem mais comentar nos vídeos dela vai ganhar 5 perguntas respondidas, tá bom? Goetia, uma vida de escolhas. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, vamos pra tiragem número 2, a pedrinha da cor preta. Pessoal, eu abri a minha agenda pra consulta agora, tá? Andei um tempo aí sem ter vaga, mas agora começou o ano mesmo, já abri as vagas, tá? Quem quiser tiragem, vamos lá, é só chamar no WhatsApp, tiragens completas também, já abri novamente a agenda, ok? canal Enigma do Oriente. Vamos pra opção número 2, a pedrinha da cor preta. Revelações do seu José Pilintra pra você. Salve, senhor José Pilintra. Qual é a mensagem que o seu Zé quer trazer pra você hoje? vamos ver, pessoal? Salve, senhor José Pilintra. Lembrando que é tiragem pra várias pessoas, ok? Canal Enigma do Oriente. Revelações do seu José Pilintra pro pessoal da Pedra Preta. Vamos, 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 vamos. Quero mandar alô pra Nina, minha amiga Nina, taróloga também. Beijo, Nina. Quem conhece a Nina, vai lá e fala, o Igor mandou alô pra você no vídeo lá. Revelações do seu Zé pra sua vida. Então, pessoal, o seu José Pilintra trouxe a mensagem aqui, ó, pra vocês, do número 2 da Pedrinha Cor Preta. Desculpa a rouquidão, tá, pessoal? Bom, o que que o seu Zé manda falar pra vocês aqui que escolheram a opção número 2, tá? Começamos com 10 de copa. O seu Zé manda pra você o seguinte, meu filho e minha filha, você vai ser feliz no amor, pode ter certeza. Se o Zé fala que vem uma felicidade grande pra você, pessoal, deixa eu beber água aqui, por favor, só um minuto. Cara, a garganta fecha muito. Bom, se o Zé fala que você vai viver uma felicidade no amor, aonde você vai conseguir a plenitude. aqui sai a carta dizendo que você vai ter uma alegria de reencontrar uma pessoa que você gosta, tá? Pode ser alguém no passado, pode ser alguém que você estava conhecendo, pode ser alguém que você já teve um relacionamento, ou alguém que você vai ter um relacionamento. Independente disso, você vai reencontrar essa pessoa e você vai ter algum tipo de vitória em relação a essa pessoa aí. eu vejo aqui uma amizade acontecendo e daí se iniciando um ciclo de relacionamento. É uma pessoa que você vai ficar muito feliz em reencontrar essa pessoa e vai mexer demais com você. Sete de Ouros fala pra gente que você vai pensar muito em ter um relacionamento com essa pessoa, tá? Você vai querer se dedicar a essa pessoa pra superar qualquer tipo de obstáculo que já possa ter acontecido. Pode ser alguém que você já teve um relacionamento também. Adapte a sua situação. E aqui fala que você vai ter êxito em equilibrar essa energia e vocês vão ter sim uma reconciliação. Vêm bons resultados pra você. Estava demorando bastante, correto? Mas agora é tempo de abrir o seu coração. São José fala pra você afastar as dúvidas. Se você quer essa pessoa, você vai ter, porém, não pode ter dúvida. se tiver dúvida, você vai estar fechando os seus caminhos. Cavaleiro de espadas fala que essa pessoa vem, vai se comunicar com você, vocês vão ter uma conversa e dessa conversa as coisas vão melhorar bastante, tá? Essa pessoa que vai tomar a iniciativa de conversar com você e de te procurar, aliás, pra conversar. Entendeu? Essa pessoa vai te procurar porque as coisas não estão boas pra ela longe de você e ela vem ou ele vem decidido, entendeu? Vai ter uma conversa com você e vai ser muito, mas muito bom. Por quê? Parece que vocês estão esperando isso há um tempo, tá? Depois dessa conversa, haverá, sim, uma harmonia entre vocês. Por quê? Você tem apego a essa pessoa, essa pessoa tem apego a você e essa pessoa, ela está com um ponto de vista diferente. Assim como você também vai estar, você vai ver ela de uma forma, você vai a ver de uma forma diferente. Vocês vão estar numa sintonia melhor. E essa pessoa nunca te esqueceu. na verdade, ela não te esquece de jeito nenhum. Existe sentimento aqui. Por isso que ela vai te procurar, por isso que vocês vão se reencontrar. Existe uma energia de medo, de insegurança, de uma confusão emocional. Por quê? Porque até então, o São José fala que essa pessoa realmente não sabia o que ela sentia por você totalmente. Isso trazia pra ela uma insegurança. Mas ela anda pensando muito em você. E essa energia completa muito, muito essa pessoa. Essa pessoa, ela fica à noite imaginando o que você está fazendo. Ela sente muito a sua falta à noite. Os pensamentos dela estão em você à noite. Isso é muito legal, porque a energia é do amor. O amor se comunica de várias formas. Essa pessoa, sim, ela vai te procurar do nada. Buscando uma estabilidade, buscando uma segurança e oferecendo uma estabilidade. Vai haver uma harmonia entre vocês, vai ter bons momentos entre vocês, onde vocês vão caminhar juntos, gente. Vêm boas notícias. Acredite no seu Zé. Acredite. Vêm boas notícias. Vêm início de relacionamento. Vêm novos tempos pra você. Vem aqui uma paz que você buscava para você ter na sua vida amorosa. E isso vai fazer de você um ser humano melhor. Você vai conseguir equilibrar aquela energia que você tanto queria. Energia do amor. Energia da família. você está entrando nessa energia da família. E isso vai realmente fazer um diferencial muito forte pra você. A carta dos amantes fala o quê? Você vai ouvir a voz da sua intuição e você vai pensar com calma e com clareza e vai querer dar uma chance pra esse relacionamento acontecer. Essa pessoa vem. Ela vem por amor. Não é por necessidade, não. E ela vai deixar florescer o que ela sente por você porque você é a pessoa que ela sempre quis ter do lado. Só que ela lutava contra isso porque ela não sabia realmente o que que o que como melhorar o relacionamento de vocês. Bom, o seu Zé já está falando aqui também de uma forma mais clara e eu vou falar pra vocês. O seu Zé está falando que essa pessoa tinha que quebrar a cara pra te dar valor. Pronto. O seu Zé falando isso é muito engraçado, né? E é isso. É o recado do seu Zé. Você vai viver um relacionamento aí, tá? Acredite. Em pouco tempo, tá, pessoal? Essa foi a opção da pedra preta, segunda. A segunda opção. Deixe o seu nome, deixe o nome da pessoa que você gosta pra corrente de oração para que o seu Zé Pelintra abra os seus caminhos ainda mais, traga a boa sorte, traga pra você o equilíbrio que você merece, tá bom? Deixe o seu nome aí para que o seu Zé te abençoe. Opção 2, opção 3 é a pedrinha de cor verde. Qual o recado do seu Zé Pelintra hoje pra você? Qual é a mensagem do seu Zé? O seu Zé tá afiado, né, gente? O seu Zé tá... Ó, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, ative o sininho pra você ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Lembrando, se você achou que essa opção não combinou com você, assista os outros montinhos ou participe da nossa promoção de 5 perguntas, tá? Resposta no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá? Gravada por áudio ou por vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. A agenda está aberta pra consultas, hein, pessoal? A agenda já está aberta. Depois de 3 meses lotada, agora está aberta. Já botei tudo em dia. Só chamar no WhatsApp, hein? Só não demora muito pra chamar porque preenche rápidas vagas, hein, gente? Vamos lá? Recado do seu Zé pro pessoalzinho aqui da Pedrinha Verde, opção 3. O que o senhor José Pilintra manda te dizer? Canal Enigma do Oriente. Lembrando que esse vídeo aqui, gente, é pra qualquer momento que você quiser assistir, reassistir. Quando você abre o vídeo, é quando a espiritualidade quer falar pra você, independente da data, do tempo que ele esteja no ar, tá? O seu Zé manda te dizer aqui o seguinte, preste atenção, hein? Você está entrando numa época da sua vida que a sua energia está tão forte que você vai ter muitas opções, tá? Muitas opções pra ter um relacionamento. Só que você vai ter que fazer uma escolha. Vêm pessoas casadas, vêm pessoas solteiras, vêm viúvas, você vai se relacionar, tem um monte de gente te querendo. Só que o seu Zé fala pra você ter cuidado, saber escolher, pra você não se envolver com qualquer pessoa. Porque vêm todos os tipos de pessoas. Vêm gente só pra Vucu Vucu, vem gente pra relacionamento, vem gente de todos os tipos querendo você, tá? A partir do dia 7. A partir do dia 7, do mês 7, tem alguma coisa a ver com o número 7. a partir do dia 7 ela se adapte à sua situação aí. Bom, o seu Zé fala pra você o seguinte, você vai ter um relacionamento seguro sim, com grande potencial, se assim você quiser. Mas você vai ter que fazer escolhas pra saber com quem você vai ficar. Lembre, se você fizer coisas erradas, você vai atrair coisas erradas pra sua vida. Ele pede só pra você ser honesto ou honesta sempre. Não engane ninguém, porque não se deve enganar com a ação de ninguém, porque você colhe rápido, entendeu? Bom, o seu Zé fala que se você souber escolher ou fizer a sua escolha, você vai sim viver uma vida amorosa da forma que você sempre quis. Você vai escolher uma direção e isso vai trazer pra você uma vitória por rendição. Muitos de vocês vão querer alguém do passado e você vai conseguir essa pessoa, tá? Quem quer amor do futuro vai ter um amor também do futuro, mas aí você vai ter que se decidir com a pessoa do passado. A direção você vai ter que escolher. Independente do que você faça como escolha, o sucesso é garantido, porque a sua energia não é a energia de uma pessoa que veio pra ficar só. Você vai estar mais radiante, você vai estar com uma energia mais forte ainda, uma energia de sucesso. Você tá entrando numa energia próspera, tanto pra amor como para a área financeira. Eu vejo aqui você cheio de vitalidade e conheço você tendo alegrias, você celebrando muitas coisas boas, tá? Eu vejo aqui felicidade numa relação pra você. Pra você que quer um novo amor vai ter uma felicidade, um amor antigo vai ter felicidade, pra você que está num relacionamento você vai ter felicidade também. Seu relacionamento não vai acabar. Eu vejo aqui que o momento é de felicidade dependendo da escolha que você fizer. Você está saindo de uma situação onde as coisas não davam muito certo e agora vem uma mudança brusca que vai realmente melhorar tudo. Aqui, gente, pra maioria das pessoas você vai entrar num relacionamento. você vai ter um relacionamento com muito amor, com muito desejo. Aqui é reconciliação. Aqui é acerto de contas pra quem está junto, pra quem está separado é reconciliação. e pra quem quer o novo amor é o novo amor chegando. As três opções eu posso te falar que tem uma aliança no meio. Não vai ser brincadeira. Você vai estar no relacionamento sim. Cavaleiro de Paus fala o que pra gente? A energia do amor chegando muito forte pra você. A energia do desejo, da atração, a energia de novidade. acontecimento inesperado trazendo o amor ou fazendo você viver o amor, tá? O que você planeja acontecendo na sua área com muito, mas muito amor, com muito desejo, muita prosperidade e estabilidade chegando na sua vida amorosa. não fique com duas, três pessoas. Você vai entender pra que eu tô falando isso. Quem não está se envolvendo com duas, três pessoas ao mesmo tempo, relaxe. Mas a mensagem aqui é pra várias pessoas. Quem está em relacionamento duplo aqui, faça a sua escolha pra você não ficar sem ninguém. Quem quer alguém do passado, mas também quer alguém do futuro, escolhe. Quem tá casada ou casado e tá de olho na vizinha, na amiga da academia, na amiga do trabalho, faça a sua escolha pra você viver uma harmonia no amor. Ou vai perder tudo. Seu Zé, manda te dizer isso. Quem tá em relacionamento duplo aqui, se não sair de cima do muro, seu Zé vai passar a faca, vai cortar tudo isso. E quem tá sem amor, vai viver amor. Quem tá brigando no relacionamento, vem aí o acerto. Seu Zé, manda dizer isso. O que você planeja, vai acontecer. Só que com uma pessoa, não são várias pessoas. Rei de paus. Rei de paus fala o que pra gente, gente? Tome força, tome coragem, a justiça vai ser feita, você vai sim viver um grande relacionamento com muito desejo sexual, com muito, mas com muita estrutura familiar. É, ninguém te segura, hein? Muito, muito amor aí, vibrando muita energia, vibrando aí, uma tomada de iniciativa. Você vai conseguir seus objetivos, só que você tem que tomar iniciativa e fazer uma escolha. É o que seu José Pelintra manda te dizer. se você achou que essa tiragem não tem nada a ver com você, assista a nossa outra tiragem ou participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, tá? De nove horas, dezenove horas. fazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, minha agenda está aberta agora, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos agora para a opção quatro, a pedrinha da cor roxa. Deixe o seu nome aqui para a corrente de oração que é feita hoje por o senhor José Pilintra. Deixe o nome da pessoa que você ama, as iniciais. Viva seu Zé! O que o seu Zé quer te revelar? Revelações fortes que o seu Zé está trazendo hoje para a gente, né? Salve a sua força, senhor José Pilintra. O que o seu Zé quer te dizer, gente? Mentaliza essa energia maravilhosa. Vamos ver aqui com o seu Zé qual é a revelação que ele quer trazer para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, quem não deixar o like vai ficar solteiro até o final do ano. Solteiro é solteiro, hein? O que o seu Zé quer te dizer hoje? Vamos ver? Vamos ver? O canal Enigma do Oriente, esse é o nome do canal, hein? Agradecer os novos inscritos, agradecer os inscritos antigos, vocês que estão com a gente há bastante tempo, né? Pessoal, opção número 4, qual é o recado do seu Zé para você? Bom, o seu Zé manda dizer o seguinte para você, meu filho ou minha filha, chegou a sua hora, sua vida vai destravar. Só isso que o seu Zé quer te dizer. Sua vida está destravando nesse exato momento, tá? Pode ter certeza que quem foi arrogante, quem foi egocêntrica ou egocêntrico com você, quem te humilhou, quem fez de você gato e sapato, está prestes a depender de você. O seu Zé manda te dizer isso. E sua vida está passando agora por um momento de destrave, aonde você realmente vai dar a volta por cima em poucos dias. Seu Zé manda te falar. Em 13 dias você vai estar dando a volta por cima aí. A carta do julgamento fala que a espiritualidade está do seu lado e você vai renascer agora. Agora você vai renascer porque a espiritualidade vai fazer de você um vencedor ou uma vencedora. Não tenha mais falta de atitude, acredite em você para que você possa se encaminhar junto com a espiritualidade. Eles estão dizendo que você não está só, você não está sozinho nem sozinha, vai para cima que agora você tem quem brigar por você. A espiritualidade está te abraçando para você alcançar os seus objetivos, seja ele qual for. Novo ciclo começando, um reviravolta acontecendo. Você está entrando num momento de possibilidade total de você materializar tudo aquilo que você quer. Muitos aqui querem abertura financeira, muitos aqui querem emprego, querem relacionamento, querem ser chamados para uma empresa ou querem vender alguma coisa ou comprar alguma coisa. Simplesmente o seu Zé fala que novas oportunidades estão vindo para você. Sorte grande nos seus caminhos, energia de inícios, início de prosperidade no amor, na vida financeira, início de prosperidade vendendo alguma coisa, quem quer relacionamento sério, esse é o momento, momento positivo para você ter o seu relacionamento sério, basta você saber escolher, opções vão vir várias agora, agora você vai ter que escolher o seu caminho independente do que você quer. Se você quer emprego, vai vir dois ou três, quer amor, vai vir dois ou três, quer vender alguma coisa, vai vir dois ou três compradores, vai vir um leque de opções, você vai ter que fazer escolhas. A sorte está com você, a espiritualidade está com você, a energia maior está com você. Na área do amor, chegando o momento na sua vida onde você está atrativo ou atrativa, você conseguindo equilibrar sua vida amorosa, novas oportunidades chegando ou oportunidades novas chegando com a pessoa que você gosta ou com a pessoa que você está no momento. Harmonia, adapte a sua situação. Pagem de espadas, fala o que para a gente, notícias chegando, mensagens chegando, pessoas que você conhece passando por problemas e dificuldades, pessoas que não foram justas com você passando por dificuldade e vindo a notícia na sua mão, pessoas que te humilharam, pessoas que realmente falaram que não precisariam de você, dependendo de você, pedindo a sua ajuda. Quatro de espadas, aqui fala que a sua vida não vai ficar mais estagnada, tá? A sua vida agora vai dar um up, vai realmente conseguir os seus objetivos. Só que a espiritualidade pede para você para você ter momentos para você mesmo, para você pensar, para você mentalizar, fazer as suas rezas, não fique a bangu, não fique a deriva, tire de vez em quando um momento só seu, entendeu? Vai na frente de uma praia, vai na frente de uma cachoeira, entre no seu quartinho, entre em sintonia, tira, gente, tira cinco minutinhos todos os dias, vai te fazer muito bem, conversa com você mesmo, entendeu? Mas aqui o momento é seu, o momento de melhora, o momento que é o momento onde eles falam que a sua hora chegou, tá? Você trabalhou duro, se dedicou, e com isso agora você está ganhando a boa sorte da espiritualidade para superar os seus obstáculos. Quem quer reconciliação? Reconciliação terá. Vem bons resultados. Quem quer realmente conseguir um trabalho com segurança, com estabilidade, a sorte está aí. Quem quer a viagem, a sorte está aí. O momento é seu, sua vida vai destravar. Fale menos da sua vida para os outros, aproveite as bênçãos que seu Zé está trazendo para você. Seu Zé é mensageiro de luz, e ele está falando para você que a sua vida vai destravar. Você sabe o que é o mensageiro de luz? Falar para você que a sua vida vai destravar, gente? Isso é sensacional, isso não tem palavras, entendeu? Eu estou sendo utilizado nesse momento aqui para poder falar isso para você. Você está nessa tiragem mas não é por acaso. Acredita, acorda, acredita. Seu Zé está dizendo, sua vida destravou, você crê nisso. Você aceita o que o seu Zé está te dizendo? Se você aceita, gente, preste atenção, entre em sintonia com o que está sendo falado, não duvide, simplesmente absorva a informação, mentaliza e já concretiza isso na sua mente. nada, nada, nada pode te parar. O momento agora que você está para viver é o momento de superação de obstáculos, o momento de colheita de tudo aquilo que você plantou na sua vida toda. Agora a espiritualidade está do seu lado. É um novo ciclo. A espiritualidade está te abraçando para você conseguir os seus objetivos. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe. tem muita gente que precisa ver esse vídeo e com a sua ajuda vamos alcançar essas pessoas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu agradeço a todos, fiquem bem, acreditem em você e sinceramente eu peço o seu Zé Pilintra que abençoe a vida de todos vocês. Gratidão. Tchau, tchau. 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 Tchau.